O elenco botafoguense treinou no CT do Palmeiras na manhã desta terça-feira. Na atividade comandada pelo treinador Emerson Maria, os jogadores realizaram um treino tático. Os atletas treinaram saída de bola com chegada ao sistema ofensivo e finalizações. Emerson Maria também comandou um treino de bola parada. Didi, como está a preparação da equipe do Botafogo para esse jogo contra o CRB? Botafogo na semana passada empatou com o Atlético-Goianiense, uma semana de trabalho. Como está sendo essa preparação? A preparação está sendo boa, ainda temos dois dias de trabalho. Vamos trabalhar o máximo possível para tentar a vitória contra o CRB. Como está a equipe? O objetivo é ir para Lagoas, conquistar os três pontos? Qual é o objetivo? O objetivo é sempre a vitória, sempre trabalhando em cima da vitória. E vamos lá para tentar somar os três pontos. O Botafogo empatou com o Atlético-Goianiense e teve esses tropeços em casa também, contra o Figueirense, contra o Operário. Qual é o objetivo ainda? Está na busca para conquistar o acesso? Sim, com certeza. Enquanto tiver chance, a gente vai estar sempre brigando. Oscilamos um pouco no campeonato, mas vamos em busca dessa vitória para sempre brigar no G4. Didi, essa oscilação, não é só o Botafogo, você vê que outras equipes também. É normal do campeonato, é o equilíbrio? Eu acho que o campeonato está bastante equilibrado. Eu acho que é até normal, mas não podemos oscilar tanto assim. No início da tarde desta terça-feira, a delegação do Botafogo viaja com o destino a Alagoas. Nesta quarta-feira, a equipe treina no CT do CSA. A atividade será a última antes do duelo contra o CRB, marcado para esta quinta-feira, às 19h15, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E aí